e olha que coisa mais linda eu tô apaixonado simplesmente esse nutriente faz toda a diferença esse vídeo é importante demais eu vou pedir para você compartilhar com amigo do whatsapp do facebook e também mandar o like joinha botão azul para que todo mundo possa assistir uma dica 100% natural e o segredo tá aqui meu amigo esse aqui é o segredo eu vou te revelar o que é isso daqui um novo conceito de nutrição vegetal o poder gente que vem do mar 100% natural a base somente de algas marinhas isso mesmo um produto natural que vem do mar simplesmente o que esse cara consegue fazer ele aumenta as raízes das plantas ele consegue também aumentar a floração a quantidade de botões florais e além disso auxilia no crescimento de todas as plantas é natural vem do criador e fora que a sua planta vai amar aonde você encontra esse cara quanto que custa você vai encontrar isso aqui em floriculturas em gardens de planta supermercados no setor de jardinagem ele custa de 16 reais a 21 dura um ano uma colher de sopa já supri mais de 30 dias de nutrição gente é incrível então o que você deve fazer vai na sua planta coloca faz um buraco bem perto do tronco das raízes mais ou menos aqui então acabei de fazer o buraco agora você joga o nutriente agora que você faz fecha agora é só regar depois esse daqui é o resultado estão pequenininhos ainda só que vão dobrar seis pimentões um dois três quatro cinco seis um vaso de dois litros tamanho de uma garrafa pet gente dá o que a planta precisa nitrogênio fósforo potássio e micro e macro nutrientes que vão fornecer os nutrientes ideais para todas as plantas eu digo todas as plantas eu digo todas as plantas mande o joinha compartilha porque agora eu vou mostrar pra você o resultado agora a gente vai colher o mini pimentão bola isso aqui é lindo o o o o o o